A pressão política, inclusive do PT, a presidente do PT, Glaze Hoffman, disse ontem que é preciso rever a distribuição de dividendos da Petrobras. Isso deixou o mercado ontem de pelos em pé. A declaração de Glaze foi dada nas redes sociais, ela disse o seguinte, abre aspas, Agora é construir na Petrobras uma política de preços mais justa, acabar com o PPI e rever a indecente distribuição de dividendos da empresa para ela voltar a investir e fazer o Brasil crescer. Fecha aspas, olha aí a mensagem da presidente do PT, logo, imediatamente após a decisão do governo Lula, amparado com informações do Ministério da Fazenda, da própria Petrobras, de restabelecer a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis.